Salve nação cruzeirense, voltando aqui para trazer o nosso jornal desta quarta-feira estava um pouco sumido aqui do Diário Celeste, a gente não postou vídeo nos últimos dias a gente está fazendo algumas alterações aqui no local onde a gente grava mudou até a cor da parede, se vocês repararem em relação aos vídeos anteriores e agora a gente retornando para trazer as notícias do Cruzeiro desta quarta-feira então se inscreva aí que a gente vai trazer tudo para vocês que não pode acompanhar no dia a dia as notícias do Cruzeiro e a gente faz um resumão aqui todos os dias de noite então se inscreva, deixa o gostei que está começando o jornal desta quarta-feira e a gente começa com a notícia do Jean, a gente já havia até divulgado essa informação através do nosso site, porque o Meia sofreu uma lesão e aí tinha essa dúvida se ele iria permanecer no Cruzeiro porque provavelmente ele não jogaria mais nessa temporada de 2020 e aí o Jean rescindiu hoje o seu contrato com o Cruzeiro essa rescissão foi divulgada pelo BID e aí o Cruzeiro confirmou em uma nota oficial que o jogador não pertence mais à equipe Celeste aliás, não pertencia já, estava por empréstimo mas não tem então mais esse vínculo de empréstimo o Jean pertence ao Palmeiras e ele retorna a São Paulo onde ele irá fazer a cirurgia e se tratar dessa lesão o Jean teve um edema ósseo no joelho e aí ele precisará passar por um processo cirúrgico e não jogará mais nessa temporada o Jean que chegou nessa temporada para o Cruzeiro para tentar ajudar no acesso à Série A acabou não conseguindo jogar tanto por conta dessas lesões então mais um jogador que chegou ao Cruzeiro nessa temporada e que deixa o Cruzeiro ainda nessa temporada e outro que tem uma situação muito curiosa é o Ivan Angulo o Ivan Angulo veio para o Cruzeiro aí o Palmeiras pediu o retorno dele antes dele fazer a estreia o Cruzeiro conseguiu segurar ele ele fez um jogo, voltou para o Palmeiras aí o Palmeiras não utilizou o jogador ele voltou para o Cruzeiro o Cruzeiro foi punido, não pôde registrar o jogador e agora que vai ser liberado aí dessa punição apareceu o Botafogo querendo contratar o jogador e existe essa possibilidade do Ivan Angulo ir para o Rio de Janeiro atuar no Botafogo essa informação foi divulgada nesta quarta-feira então o Cruzeiro analisa essa situação também porque o jogador também pertence ao Palmeiras e nesse primeiro momento o Filipão pretende registrar apenas o Giovani, aquele meia que veio do Curitiba então nesse primeiro momento o Ivan Angulo não seria registrado pelo menos é essa a informação dos bastidores ali do clube então a gente segue acompanhando para ver se o Ivan Angulo fica se ele vai para o Palmeiras, para o Botafogo o que vai acontecer porque essa situação está muito curiosa o cara fez um jogo pelo Cruzeiro já recebeu aí três meses de salário nessa questão de ficar esperando esse desbloqueio de registrar novos jogadores e essa punição ela deve sair aí ela tem um prazo de sair dez dias após o pagamento o Cruzeiro já anunciou o pagamento na semana passada e agora depende aí dessa punição ser cancelada para o Cruzeiro registrar novos jogadores como é o caso do Giovani o Matheus Índio é outro que talvez não deve ficar no Cruzeiro deve retornar, deve sair antes mesmo de jogar então vamos seguir acompanhando e o Cruzeiro está no mercado em busca de reforços aí porque a contratação do Filipão foi um acordo ali do Cruzeiro quitar essas dívidas na FIFA que bloqueavam de registrar novos jogadores de fazer novas contratações e também de bancar o salário dos jogadores em dia essas foram algumas promessas que teriam sido feitas pela diretoria do Cruzeiro ao Filipão então o Cruzeiro corre atrás de reforços em setores que o próprio treinador pediu parece que ele pediu um reforço importante no ataque de um jogador de velocidade que já tem a experiência pediu também reforço na zaga e na lateral esquerda então vamos ficar atentos porque muito em breve o Cruzeiro deve divulgar informação em relação a esses reforços que são procurados aí pela equipe Celeste e antes de continuar o nosso jornal pedi para você acessar aqui o primeiro link na descrição do vídeo que você baixa e instala o aplicativo da OFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo se você não conhece acessa aí que você não vai se arrepender e se você já conhece e não tem baixa aí que é muito bacana lá você seleciona o Cruzeiro como seu time do coração e aí você pode selecionar até outras equipes tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional e recebe todas as notificações todas as notícias em tempo real na tela do seu celular baixa já o primeiro link na descrição do vídeo e agora a gente dá continuidade ao nosso jornal desta quarta-feira a gente tem informação do Maurício também ele se apresentou à seleção sub-20 do Brasil e por isso ele não participará das próximas duas partidas do Cruzeiro contra o Náutico e contra o Paraná o Maurício já se apresentou e vai participar dessas atividades junto à seleção brasileira o Cruzeiro enfrenta o Náutico no próximo domingo às 4 horas da tarde o Cruzeiro busca uma vitória para tentar sair da zona de rebaixamento a vitória de ontem não foi o suficiente para sair da zona de rebaixamento já que a situação do Cruzeiro era bastante complicada ainda é bastante complicada uma vitória apenas não tiraria o time da zona de rebaixamento e uma vitória no próximo final de semana pode tirar o Cruzeiro dessa zona de rebaixamento pelo menos momentaneamente e é muito importante o Cruzeiro vencer está com 16 pontos uma vitória levaria 19 e o Cruzeiro precisa tentar ultrapassar esse número de 30 pontos 40 pontos para ficar um pouco mais tranquilo não se preocupar com o rebaixamento e depois ver o que consegue ainda nessa série B de 2020 o Cruzeiro tem uma campanha muito ruim o Filipão vai precisar correr atrás do prejuízo depois da partida de ontem ele citou até a falta de confiança dos jogadores ele dizia até que os jogadores não estão aceitando a qualidade que tem e acabam ali perdendo muita confiança então é torcer para o Filipão conseguir fazer esse time jogar bola conseguir vencer os jogos a gente sabe que muitas vezes o Cruzeiro não vai conseguir vencer jogando bem como foi o caso de ontem o Cruzeiro venceu com um gol do Arthur Kaique que estava mal na partida o Arthur Kaique não fazia uma boa partida e aí ele foi lá e conseguiu fazer um gol muito importante e merece os parabéns por conta disso a insistência também a gente sempre tem que elogiar o Cruzeiro vai precisar muito disso na sequência da temporada depois desse péssimo começo desse péssimo primeiro turno das insistências com o Ney Franco com o Enderson Moreira então vamos torcer para que o Filipão consiga recuperar esse elenco recuperar a confiança do elenco para conseguir fazer esse time jogar bola vencer muitas partidas e a gente melhorar na zona de classificação então galera esse aqui foi o nosso jornal dessa quarta-feira trazendo as notícias do Cruzeiro a gente espera que você tenha gostado se inscreva aqui no canal deixa o gostei no vídeo participa nos comentários também interagindo com a gente que a gente sempre responde e siga acompanhando aqui que tem vídeo novo todos os dias a partir de hoje a gente retorna com os nossos vídeos diários então se inscreva deixa o gostei e até a próxima se inscreva no canal